Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E como vocês estão? Espero que estejam super bem. O vídeo de hoje é falando sobre a nossa qualidade do sono quando se trata das nossas doenças reumáticas. Bom, se você tem interesse em saber mais a respeito da qualidade do sono pra gente, portador de doenças reumáticas, fica até o final do vídeo, tá gente? Assiste até o final pra saber todos os detalhes aí e ter mais informações, né? Não esquecendo de deixar aquele like, de comentar, de compartilhar o vídeo e também de se inscrever aqui no canal se não é inscrito. Gente, bora compartilhar, bora deixar like e comentar bastante que vocês me ajudam bastante aqui no canal. Bom, muitas doenças reumáticas, elas causam dificuldade pra dormir. Os problemas do sono podem ser desde uma dificuldade pra pegar no sono, como acordar várias vezes durante a noite aí, ou até mesmo dormir normalmente durante a noite, mas acordar cansado pela manhã, né? Bom, o que a gente pode fazer? No final da tarde, a gente deve evitar atividades vigorosas 4 horas antes de dormir. Exercícios leves podem ser feitos nesse período e podem melhorar bastante a qualidade do sono. Evite atividades estressantes ou estimulantes, como ficar assistindo televisão, telefone de casa, enfim, 1 hora antes de dormir. A próxima hora de dormir, fazer uma atividade que acalme a gente, que aproveite o tempo tranquilo com algum familiar ou algo que mais agradável e leve. Evite beber café no final da tarde, porque o corpo da gente leva várias horas pra poder processar a cafeína. Evite também o consumo de álcool, porque ele pode afetar o ciclo normal do sono. Procure dormir e acordar sempre no mesmo horário. Tente deitar no mesmo horário todas as noites e acordar no mesmo horário pela manhã. Se você tem problemas de sono, você precisa fazer isso até nos finais de semana, por aproximadamente um mês, pra ir se adaptando. Se você gosta de tirar uma soneca durante o dia, não tem problema, desde que ela não passe de 20 minutos. Antes de deitar, estabeleça uma rotina. Se você fizer sempre as mesmas coisas, nas mesmas ordens, o seu cérebro vai ser treinado pra começar a se desligar. Por exemplo, tomar um banho morno, escovar os dentes, separar roupa no dia seguinte, enfim, faça assim por diante. O banho quentinho ajuda muito a relaxar os músculos e te preparar também pro sono. Se possível, não faça atividade estressante, como eu falei, como trabalhar no quarto. O quarto deve ser somente o seu santuário pra você dormir e relaxar. Isso vai ajudar muito aí a treinar o seu cérebro pra relaxar e se preparar aí pro sono, tá bom? Outra coisa importante também, tente combinar com a sua família pra fazer silêncio e abaixar os volumes de som e TV antes da hora de dormir. Isso vai ajudar bastante, tá? Procurar também, em relação ao seu companheiro, sua companheira, enfim, pode atrapalhar no início do sono. Seu parceiro ronca, tente deitar antes dele, pra que você esteja dormindo quando ele for deitar. Então, não tenha medo de que isso vá atrapalhar na intimidade, trazer o problema na relação. Pois quando você dorme bem, você fica bem disposto. Então, conversando, tirando todas as dúvidas, se adaptando aí ao seu sono. O quarto deve ser completamente escuro, até a luz do relógio celular pode prejudicar o sono, tá bom? Um colchão deve ser confortável, oferecer um suporte firme e adequado. O travesseiro deve ocupar o espaço entre o pescoço e o ombro e não deve ser muito alto. Mantenha a roupa de cama limpa pra também evitar as alergias, tá? É normal levar de 20 a 30 minutos pra dormir. Se você levar mais tempo pra pegar no sono, levante, saia do quarto, tente fazer alguma atividade tranquila, como ler um livro ou ouvir uma musiquinha bem calma. Volte pro quarto quando estiver com sono. Não leve as suas preocupações pra cama com você antes de dormir, tá? Gaste um tempo pra revisar os seus problemas e se possíveis soluções. Escreva essas soluções e se você acordar durante a noite com outra ideia, escreva também. Se você estiver preocupado com algum problema, estiver com dor, conte ao seu reumatologista. Pode ser que ele indique uma consulta extra com um outro especialista pra te ajudar em relação a tudo isso. É conversando que se entende. E é muito importante a gente ter um sono tranquilo, principalmente a gente que sofre tanto de dores e tem muita dificuldade pra dormir, principalmente quando a doença não está controlada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo como tá sendo o seu sono. Espero que esteja sendo muito bom. Porque não é fácil. A gente já vive com dor e ainda ficar com insônia não é fácil. Não se esqueça então do like, de se inscrever, comentar e compartilhar, hein? Vamos passar esses vídeos pra frente aí pra muita gente conhecer o artrite aí. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. A gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além da juntas. Tchau, tchau! Olá! Tchau, tchau! Obrigado.